Pronto, saindo do banco aqui agora, vamos para o Opie É bicho, é bonita mesmo, puta merda Não, primeiro eu vou no Opie não, primeiro eu vou lá no fazer a chave Fazer a chavezinha Rapaz, teve um amigo que deu a dica lá do... Porque isso aqui fica ligado direto bicho Então, eu pirei meu irmão Aí a bateria já vai arreando, entendeu? Ele me disse que tem uma chavezinha ali que apaga a luz do LED Que essa luz do LED tudo bem, não consome tanto não Mas, porra, se passar 15 dias parada, ela vai consumir sim A bateria vai baixar Vamos ali no chaveiro Schmitz Lachs, Lachs, Mitz Lachs, Mitz Ela anda muito, velho A moto anda demais, bicho Pelo amor de Deus, velho O câmbio de marcha dela molinho, molinho Diferente da FZ1000 Que eu tinha, o câmbio dela estava duro Já precisava trocar os discos de embreagem e tudo Tomara que eu não pegue chuva, velho Nossa, velho Aí eu vou lá rapidinho fazer essa chave Vou lá no open entregar As paradas aqui pra ele E venho-me embora pra casa No mesmo pé É, o escapamento faz falta Como eu disse a vocês no vídeo aí Eu comprei só a ponteirinha Entendeu? Eu comprei a ponteirinha e... Vou fazer uma parada pra fazer pelo menos um barulhinho maior Uma ponteirinha vagabunda, bicho Preta Pra mim fazer um teste Foi baratinho demais Sei nem se vai funcionar, né? Eu comprei pra fazer o teste Se não, eu deixo o original mesmo Vou engolindo o original até Paruando porque, pô São... Vai chegar o inverno agora, pô Ela vai parar, né? A gente não vai andar de moto Então... Vai ser complicado Não dá pra você andar No frio Desgraçado, velho Ai, ô... Cobbicão, polícia Eu odeio esse sistema, velho Que você tira a mão do acelerador Essas borboletas que tem dentro do escapamento Eu sei que tem uma finalidade, bicho Mas... É muito lindo Você tira a mão do acelerador, velho Ela dá uma freada, pô E toda moto mais nova Tem... Tem... Tem esse sistema É tipo um freio a motor, pô Ai, o Wellington Chegamos aqui no UP Vou entrar na outra entrada Ali Ok... Eita, eu não ia no open não, peraí, desculpa A mentalidade já tá do open aqui Não é no open, é no Smith Lock, desculpa galera Na volta eu passo aí Nele Venha não, venha não, tem ABS, mas não venha não Com a cabeça pensando no open aí, aí eu já entrei e fui Foi mal É, vocês viram lá o... A fotozinha no Instagram né, no Facebook da dojona com a rodona lá É, depois eu faço vídeo legal mostrando Aquela roda eu comprei já tem quase um mês Aí o cara mandou pra mim com o pneu errado, eu tive que esperar o pneu chegar pra colocar O pneu correto pra colocar O pneu que veio, bicho, era muito grande, velho Muito alto, 37 por 13,5 por 22 polegadas né Ele então é um 325 por 50, por 60, por 22 Ele tinha que ser, por 65, ele tinha que ser 50 325 por 32, que é o que entrou agora E o que tinha vindo, ele veio pra lama Era o MT, né, que é Mud, que eles chamam, Mud Trail Aí tem que ver o... XT Que eu não sei o que significa X não Eu acho que é Xtreme Trail Que é pra tudo né, pra barro, pedra, asfalto, tudo Deve ser isso mais ou menos Que eu não sei o que é a marcha XT Aqui é o Centrinho de Marieta, Marietinha Downtown. Pedi para a Op calibrar esses pneus, porque a calibragem que vem da concessionária é muito dura. Se eu não me engano é 36 na frente e 46 atrás, totalmente diferente do que a gente usa. É o certo né, a fábrica pede, mas é muito velho. A marcha dela é muito longa velho. Espera velho. É meu Deus do céu, vai ter que esperar todo mundo. Pronto, é aqui que eu vou. Olha a frente dela ali galera, com pisca ligada. Massa né, valeu. Até o próximo vídeo. Tô aqui no Smith Lock. Beleza, até o próximo vídeo. Fechado velho, dia de sábado fecha. Tá de sacanagem comigo velho. Deixa eu olhar aqui. Meu irmão é fechado dia de sábado velho. Que filho da... Né? Mas é isso mesmo. Eu não trabalhei de sábado também. Tá certo ele. Tá certo ele. Vamos lá no open então. Não vou nem desligar o vídeo para começar o outro não, porque não compensa. Que bonito, ó. Que bonito, ó. É, a chave fica para meio da semana que vem. Segundo ou terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, o dia que der para vir fazer. Sem pressa. Saquei pressa, né velho. Eu comprei o QuickShift original. E a varetinha chegou. E fui instalar. Eu ia fazer o vídeo. Só que antes de fazer o vídeo, eu fui checar. Cara, porra. Você acredita que o cara falou que o plug... Eles chamam plug and play. Chegou, instalou e pode andar. Véi, não... O plug é diferente, porra. O plug é diferente. Simplesmente diferente. E eu esqueci de trazer aí para o open dar uma olhada. Putz, velho. Aí eu acho que vou ter que levar na concessionária para os caras... Mexer com isso aí, velho. Porque eu não vou perder tempo, não, com... Com isso. Vou esquentar a cabeça, não. O tal do plug and play não existe. Quando eu fui ver, o plug não entra, não encaixa um no outro. Tem nada a ver um com o outro. O que é dele é dele, mas não tem nada a ver, velho. Não sei se tem mais algum encaixe para colocar ele. Não sei, velho. Eu vou ter que ir na concessionária mesmo, falar com os caras, conversar com os caras para saber qual é. Vai, velho. Dá certo e não vai. A gente tem medo do motoqueiro, né? Olha o trânsito que está na 75, doido. Putz, velho. Aqui em cima. Nossa, velho. Vamos aí no Opi Keylor. Pedi para ele apertar as tampas do motor aqui que eu botei em suporte. Meu torquímetro está sem a cabeça de meio. Valeu. Até o próximo vídeo, galera. E aí é só o James. Hey, James. Deixa eu encerrar esse vídeo aqui.